E vem o time do Flamengo na velocidade do Bruno Henrique na ponta canhota É outro patamar, passe do VH Alexandre chegou, pintou primeiro, é bravo! É bravo! Começa a era Felipe Luiz GOOOOOOOL Do novo Flamengo O Flamengo Colossal E renasce na temporada E joga o futebol absolutamente Brilhante, brilhante Sob nova direção A era Felipe Luiz começou pelo Penta Flamengo, Flamengo Tua glória é lutar O campeão de 90, 2006, 2013 Campeão em 2022 E você lembra, Corinthians? O Flamengo Que é o Penta da Copa do Brasil Quero ver se você aguenta, Corinthians Alexandre O bravo tem nome Explode A maior torcida do mundo O Flamengo O Flamengo Que é o pivot�� Low O Flamengo E oshel Même O Flamengo Obrigado.